Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez ao dar trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui com os brothers aqui jogando um BF descontraído Porém eu quero trazer pra vocês hoje uma dica aqui pra você ganhar uma grana bacana No modo a qual eu já trouxe aqui na demo E continuo da mesma parada aqui jogando no jogo normal Então estou aqui com o Leo Sniper, fala aí Leo Fala aí galera, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tranquilo mano Também temos aqui o Metralha meu parceiro, fala aí Metralha E aí, tá, estamos juntos aí galera Então é nóis galera, como vocês podem ver aqui Esse modo aqui é aquele modo ligação direta Eu estou com 19.930 Agora já estou com 12.000 aqui Eita, pega esse cara aí, pega esse cara aí Tio Dato Não, não sai do carro não, maldito Ah, saí pra matar o cara Agora o que que acontece galera Vocês viram que eu comecei a fazer a dica do vídeo com 19.000 Certo? Eu vou esperar acabar a partida e vou mostrar pra vocês Dá pra ganhar muita grana, muita grana mesmo Pra que que serve o dinheiro aqui no jogo? Simplesmente o dinheiro serve pra você poder comprar As armas Aqui é comprado com arma Aqui é comprado com dinheiro todas as armas Então, o que que eu vou fazer? Vou dar aqui um... Vou deixar a gameplay rolando aí, certo? Vai dar uma acelerada Não sei se eu vou cortar o que que eu vou fazer E quando eu tiver pra acabar eu volto com vocês Mostrando o quanto de grana que eu estou aí No final do jogo Beleza galera? Então, já voltamos com vocês E é nóis E é nóis E é nóis Tchau, tchau Mano, eu tô com 160 mil, eu comecei o vídeo com 120 mil, cara Tem noção o que que é isso? Então galera, como vocês viram aqui, ó Eu fiz 11.511 pontos de score, certo? E eu comecei o vídeo com 120 mil e eu estou com mais de 160 mil, cara Ou seja, eu ganhei 40 mil de grana em uma partida, velho É muita grana, tá ligado? Aí, ó, passei do level 23 pro level 25, cara E eu fiz muita, mas muita grana Vamos ver se eu consigo aqui ver na visão geral Olha lá, estamos com 164 mil, 162 dólares, galera Isso mesmo, 164 mil, 162 dólares Para 120 mil que nós começamos, fizemos 40 e poucos mil Então é isso, galera, gostou? Deixa aquele like favorito, pode dar na avaliação e na divulgação Queria apenas agradecer a presença dos caras aí Valeu, Léo Valeu, Metralha Tamo junto, irmão Então é isso Aqui é o modo ligação direta Para você ganhar muita, mas muito XP Falou Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Um forte abraço E fui! Tchau 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 Tchau